e fala galera tudo bem com vocês seja bem-vindo ao meu canal recimário comigo joão francisco e como eu prometi para vocês no vídeo passado é que eu abri a caixa da impressora que eu ia montar um book não é um tanque de tinta na minha impressora então vem aqui hoje é montar fazer esse vídeo montando aqui o book é mostrar para vocês chegou aqui para mim é um conhecimento da da jk suplementos deixa eu colocar aqui tirar meus dados na galera e mostrar aqui para vocês e deixa eu ver se dá para ver tá aí ó jk suplementos galera jk suplementos é uma empresa no segmento de informática que tá no mercado desde 1999 ela vende até um site eu vou deixar na descrição do site vou deixar aqui embaixo também o site dela aqui ó para vocês já está visualizando e deixar na descrição desse vídeo também o site da jk suplementos lá você vai encontrar muitas variedades de de tintas de bulking igual esse aqui ó como eu comprei impressora aí mandaram aqui para mim poder montar aqui na minha né e eu vou mostrar para vocês e tá jk tem uma experiência a tinta dela são muito boa então vamos começar aqui a montagem né já que nós falamos aqui no início bom então vamos começar a montagem aqui ó e eu vou mandar o link desse vídeo aí para jk né que pode ela pode estar usando aí para outras pessoas a comprar o kit e ver a montagem eu já vi na internet ela explica com a montagem e só que existe milhões de maneiras de fazer então eu vou fazer aqui da da minha maneira mais baseada no vídeo técnico da que a jk me enviou né e aqui tá aqui ó chegou aqui a caixinha vamos conhecer logo que tem dentro da caixinha viu galera vamos conhecer aqui todo o kit aqui embaladinha para nós começar a montagem e eu vou decorrer do vídeo aí vou falando aí sobre a loja os produtos né eu não conheço também vou falar aqui para vocês é eu não tenho experiência nenhuma né com esse tipo de montagem é ouvir na internet gostei comprei tá precisando da impressora comprei impressora e viu que é a forma de economizar melhor do que a ideia é bem melhor que você tá retirando cartucho recarregando com agulha e é isso então vamos abrir aqui por vir não ficar mais longo e vamos direto para o assunto que nos interessa que a montagem do do kit só vou trocar a cama aqui rapidinho e já vem e pronto galera aqui com a calma posicionada essa aqui é a minha impressora que onde eu vou fazer a instalação do kit é uma hp deck jack ink adventsy do modelo 2136 mas essa montagem esse kit a forma de fazer a forma de fazer são para todas as impressoras que possui cartucho viu galera você pode encontrar variedade de vídeo aí ou variedade de anúncios na hora de comprar o kit e tal pessoa impressora mas basicamente elas são para todos os para todas a impressora modelo de impressoras com cartucho com cartucho tá e como eu falei a forma de instalação existe muito jeito várias maneiras de fazer quiser fazer do meu jeito aqui segue se quiser ver outros também segue mas o resultado final vai dar o final mesmo deixa então deixa eu afastar um pouco a impressora aqui e vamos trazer a caixa aqui com o kit vamos abrir vou abrir aqui ó e vamos lá conhecer a caixinha o que vem dentro do kit primeiramente a tinta cada um potinho desses são 100 ml de tinta opa então nós temos aqui são quatro cores três colorido e o preto né então o kit já vem com 400 ml de tinta muito bom deixar aqui que nós não vamos usar agora vem com luva ó muito legal ele pensa aí também na sua segurança né e já manda a luva e aqui que é o que é o principal e está embalagem com o kit em si é o que não vou fazer a montagem e todas essas peças aqui dentro a jk garante que é certinho para a montagem do kit galera então tem que ter muito cuidado para não fazer a onda planificar quebrar ou perder e esse aqui é o reservatório é um reservatório de 80 ml de tinta ó um metro de mangueira já vem com anti fluxo instalado aqui super legal ó e vamos lá conhecer já que mais tudo kit essa pecinha aqui se chama snap frio né que vai servir aqui ó e para gente e aqui tá aqui tem que ter o cuidado para não sumir nada galera é muito importante porque toda a montagem e vai estar aqui ó é uma seringa uma presídia especial aí para mangueira e outra presídia mais outra presídia e os tampões do reservatório aqui ó e um para cada 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 um aqui ó e aqui os quadro e a broca para alongar os orifícios aí do dos cartuchos e as etiqueta para para identificar as cores no no tanque no reservatório e os filtros de ar o que é tamanho do reservatório aqui ó e aqui ó e aqui ó e esse aqui é o snap que serve aí para poder tirar o ar de dentro dos cartuchos se necessários mas conseguirá precisar ele vem com os acessorinha aqui porque você faz a troca um este aqui e é para o cartucho preto né que tem um orifício aqui só e este aqui é para o cartucho colorido aqui ó e esse aqui também faz parte do snap e esse aqui são as são os tampões né do cartucho são vários são muito pequeno tem que ter cuidado e esse aqui são a parte que vai adaptar os tampões que vai adaptar aqui para a mangueira entrar nos cartuchos são quatro são quatro também tirar aqui que são muito pequenininho estão todos aqui ó e isso aí acaba de fechar o kit tudo aqui galera certinho então não vem faltando uma peça AJK suplementos ela dedica aí na hora de de fazer entrega de montar a caixa faz a revisão ó não vem faltando nada tem todos os equipamentos aqui galera todos aqui então vamos vamos lá para a parte de montagem agora vou deixar tudo aqui organizar o que eu não vou usar agora eu vou tirando viu é não vou usar essas tampa vou tirando para cá essas presilha também não e nem essa e os filtros de água agora também não então que eu não tô usando você vai tirando né e vou deixar aqui por enquanto só a furadeira a broca e o tanque então vamos lá o primeiro passo a impressora daqui ó tá desligada tem que ser quase ligado abre para acessar o cartucho retira os cartucho que nós vamos adaptar os cartucho primeiro aqui lembrando galera que eu vi o nome aqui ó lembrando que esse cartucho aqui ó são só um 664 tá dessa impressora talvez a pessoa está querendo ver o modelo da impressora aí e quando ela ver que a impressora é igual a dela realmente a gente interessa de assistir o vídeo até o final mas como eu já disse essa montagem serve para qualquer tipo de impressora tá sendo de cartucho qualquer um então tá aqui os cartuchos vou deixar aqui em cima do papel para não sujar logo aqui o meu minha bancada nos panos e vamos lá para a primeira parte a primeira etapa da montagem é adaptar os cartuchos vamos fazer adaptação para a impressoração do cartucho eu vou começar aqui com preto você retira a etiqueta e olha lembrando aqui só detalhes ó evite de entrar em contato com essas partezinha metálica aqui do cartucho tá então é por isso que tem esses senão que vim aqui ó você põe ó e isso durante toda a montagem do seu kit, você evita acidentalmente segurar, né, pegar nessa parte metálica, e outra, e fica pressionado também a cabeça de pressão, evitando o preciso vazamento, então tá aqui a primeira já, a primeira dica, tá, então tá bem, vamos lá, continuando, ó, que aí você já pega tranquilo, sem medo de segurar ali, eu mesmo aqui agora quase encostei aqui no, nas partes metálicas do cartucho, retirou, se quiser colar a etiqueta aqui do lado, beleza, pode colar, entendeu, quiser jogar fora, tanto faz, é bom que aqui tá, ó, a descrição do cartucho é 1664, né, um XL, aí galera, agora você pode fazer com o outro também, não tem importância, ou dar seguimento em um, depois fazer com o outro, mas vamos lá, vamos tirar lá o dos dois, dos dois cartuchos, beleza, tá aí, e agora, começando a montagem, veja, né, que são cinco furos nudo preto, mas você vai usar este do meio aqui, galera, né, e os outros quatro, tem esses tampões, vou pegar aqui, vem esses tampões, né, que aí você vai colocar aqui, ó, né, mas pra isso, galera, vamos ter que alongar todos os buracos, mas aí você deve perguntar, mas qual desses tampões eu uso, né, é muito simples, você vai perceber, vou colocar bem aqui, ó, que um tampão, ele não tem um buraco total, ó, aqui, ó, aqui ele é fechado, ó, e o outro, ele, ele é ocado lá, você pode perceber, ó, ele ultrapassa, ó, aí, a cama visualiza, tá vendo, vou colocar os dois aqui juntinho, esse é um tipo de detalhes que eu trouxe trazendo aqui com exclusividade no meu vídeo, que nos outros vídeos que você encontra por aí no YouTube não trazem, né, e aí, se a pessoa que nunca fez, tá querendo fazer a primeira vez, é, fica em dúvida, então, esse tampão aqui vai ser do orifício da tinta, onde que vai, futuramente, vai levar essa peça aqui, e os tampões só pra tampar mesmo, aí, os buracos são esses aqui, ó, então, vamos alongar, porque, olhando aqui, ó, eles não encaixam, eles não encaixam no buraco, tá vendo, e tal, tem que alongar, por isso que vem essa broca, pra alongar os, o... Vamos lá, eu vou dar uma adiantada no vídeo, vou dar uma acelerada no vídeo, né, pra não ficar muito longo, que não tem, não tem lógica eu deixar o vídeo correr aí, eu fazendo esse processo todo aqui, e eu quero fazer um vídeo curto e objetivo, então, vou acelerar, mas antes de acelerar o vídeo, deixar uma dica muito importante, ao fazer esse buraco, ao alongar, tem que ter muito cuidado pra ele não ultrapassar a bucha, você vai sentir aqui, pra ele não ultrapassar a bucha, e tem que ser com a broca em pé, o mais plano possível, tá vendo, como você já tá com o snap tampado aqui, ó, você já pode deixar isso na sua bancada, né, e fazer isso aqui, então, vamos lá, galera, eu vou acelerar o vídeo, E aí Vamos lá. 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 Obrigado. E aí, galera, os dois cartuchos adaptados, veja aí, os quatro tampão no preto, mais o adaptador, e os três, e os dois tampão no colorido, e os três adaptador. Agora, vai ser a parte que nós vamos usar o reservatório, e para adaptar essas mangueirinhas aqui, tem que ter muito cuidado, viu, galera, que a mangueirinha, que esses peçinhos são muito pequenas. O que acontece? Nessa parte aqui, uma dica para vocês, colocando aqui, né, você já vai adaptar aqui, né, o processo de tinta que vai ir em seguinte, que aí, geralmente, vocês vão ver o vídeo, deixa eu posicionar a câmera aqui na minha impressora, geralmente, você vai ver o vídeo, os pessoal adaptando aqui por fora, né, Colocou o cartucho aqui, aí colocou o cartucho lá, tipo assim, ó, vamos simular aqui, né, colocando aqui por fora, a mangueirinha aqui por fora e o cartucho aqui, né, Só que acontece, essa parte aqui já é justa aqui, a tampa, é justa aqui, vai ficar meio ruim. Como a impressora é minha, é minha, galera, eu fiz um furo na lateral aqui, ó, deixa eu rodar para vocês. Não é que vocês têm que fazer, é minha, tá, eu, foi uma opção minha, coloquei o furo aqui, e vou passar a mangueira por aqui, ó, que eu achei bem melhor. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, mas se vocês não quiserem fazer esse furo, não tem importância. Vai fazer a adaptação normal, igual eu estou ensinando aqui, seguindo aqui, e vai colocar aqui por fora, igual vocês vão ver vários vídeos aí, a galera aí faz por fora, né, Se vocês acharem que esse vídeo não é suficiente para vocês fazerem a montagem, né, porque eu não vi só um vídeo, não, vou ser muito sincero com vocês aqui. Eu vi vários dos vídeos, né, e para poder, quanto mais conhecimento, melhor, não é verdade? Então, todos os vídeos que eu vi, o cara colocou por fora, mas eu não me agradei fazer essa adaptação por aqui, ó, pela, pela porta aqui. Eu não me agradei, eu resolvi fazer aqui. Então, vamos lá, dar continuidade aqui, né, já aqui, ó, eu escolhi furar. Vamos lá, olhar bem como vai ficar o tanque aqui, para não ficar a mangueira dobrada, né, vai ser assim. Mas isso aí é opção de cada um, tá, galera? A JK, ela ensina geralmente adaptação por aqui, né, por fora aqui. Vai que você, a impressora dá um, dá um problema, você quer levar para assistência, está na garantia ainda. Ali, praticamente, eu já perdi. Agora aqui, né, certinho, que segmenta, não vai ter erro nenhum na hora de eu puxar, né, ali. Eu sei a posição, e agora nós vamos colocar os bicos, né. A minha posição que está lá, eu vou colocar aqui, ó, só vou dar um risquinho aqui, só para eu saber, né, qual é a posição que está lá. Então, risquei três e deixei um sem riscar, para eu saber que é daqui para lá que está a posição. E vamos lá, galera, agora a parte, afastar a impressora para lá. Agora, a parte que vocês vão ter que fazer é colocar esse bico aqui, né, e para colocar ele aqui no cartucho. E, praticamente, a montagem já está 50% já feita, né. E como vamos fazer isso? É muito simples. Você vai abrir a mangueirinha aqui, ó. Não muito, né. E vai pôr com muito cuidado. Vai ser um pouco difícil, porque ele é quase o mesmo tamanho, tá. Aí, qual parte eu devo colocar? A mais fina é aqui na mangueira. Com muito calma. Sempre girando. Porque se você quebrar uma peça dessa aqui, galera, vai ter que comprar outra. Com calma. Que ela vai encaixar sempre girando. Então, eu vou colocar uma peça branca. Tem que ser quebrar outra coisa. A gente não vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que vir a peça todinha, tá? Não encaixou toda ainda não, mas vou encaixar, vou acelerar o vídeo aqui, viu galera? Que esse aqui tá que colocar nos quatro, então como é um processo muito aqui, devagarzinho, com cuidado, né? Eu vou fazendo aos poucos aqui, então vou acelerar o vídeo pra vocês. Primeiro eu faço demonstração com um, mostrando aqui, pra vocês terem a noção de como que é, e depois acelera o vídeo, pra não fazer um vídeo muito grande, senão vai ficar um vídeo aqui de uma hora, duas horas, e eu não quero isso, num vídeo cansativo, né? Então vamos lá! E aí galera, tá aqui tudo certinho, agora tá praticamente pronto, já tá bem, quase acabando, e agora vamos pra etapa da tinta, né? Vamos pegar aqui o book, deixar os cartuchos aqui do ladinho, vamos pegar o book aqui, ó, e vamos identificar. Eu vou colocar uma configuração aqui, geralmente, né? É o que mais se usa e seguir aí com a etapa das outras instalações. Deixa eu ver... É galera, tem um probleminha aqui, ó. A minha etiqueta, ela saiu, ela saiu sem a cola adesiva, né? Saiu sem o alto colante aqui, mas vou dar um jeito, passar uma colinha. Aqui não vai ter importância não, isso aqui é só pra ter uma referência. Vou colocar o black, começar daqui pra lá. Ah, esse aqui já saiu certinho. O cyan, que é o azul. A margenta aí, que nós conhecemos com o vermelho. E a amarela. Eita, amarela também não quer soltar não. Soltou. A yellow aqui, que é amarela, né? Que esses nomes aqui vêm... Pra quem ainda não percebeu, é inglês, tá galera? Então tá aqui. Identifiquei cada potezinho desse aqui, cada compartimento. E yellow, amarela, magenta, que é a vermelha. Cyan, azul, black, que é preta. O que acontece? Isso aqui é um padrão. Mas você pode colocar o preto aqui, você pode colocar o azul aqui. Não tem... Aí galera, a cama deu uma travadinha aqui. Já consegui resolver. Como eu estava falando, a posição, aonde que a tinta cada cor vai ficar, não importa. É por isso que temos essa etiqueta de identificação. E também nós temos as tampas com as cores referentes de cada tinta. O importante é a saída, né? A cor aqui respondente com a cor aqui. Esse que é o mais importante. No caso, eu coloquei o amarelo aqui primeiro. Se eu colocasse o amarelo aqui, no lugar do azul, eu tinha que saber aqui o bico e colocar justamente aonde ficou a amarela aqui. Isso que é importante. A tinta aqui vem pra cá. Agora, a posição dela aqui no book aqui, é porque eu já vi muita dúvida da galera aí, do pessoal aí perguntando. Qual a posição? Então, explicando aqui rapidinho. Aí você entende o que o importante é a cor, a tinta daqui. A cor é correspondente e vem direto pra correspondente aqui, né? Então, agora nós vamos pro próximo passo, que é colocar a tinta, né? Colocar a tinta e montar o book. Nós vamos iniciar primeiro com a preta, né? A tinta preta tá aqui. A JK, eu não sei pelo motivo, não deixou a etiqueta aqui da tinta, da marca da tinta. Mas eles garantem que é uma tinta de altíssima qualidade, né? Vou deixar até uma dica aí, se for possível. Mesmo que eles não queiram deixar o rótulo aqui, mas na nota ou em algum outro papel, deixar a marca da tinta, que é muito importante pra galera, né? Mas eles garantem que a tinta é de altíssima qualidade. Com certeza que vocês vão chegar até o fim desse vídeo, vai ver a impressão que eu vou fazer. E nós juntos vamos contestar que realmente é de altíssima qualidade. Então, vamos lá galera, dando procedimento ao vídeo aqui. No cartucho colorido, como nós vamos identificar as cores, né? Vou tirar esse snap aqui. Essa parte galera, vai precisar de muito papel higiênico, viu? Tem em mãos aqui. Tem em mãos aí papel higiênico. Ó. Você viu que o cartucho aqui, ó. Tá de altíssima. A tinta tá boa, são novos repouco, ó. Você vai ver, ó. Colocando aqui, ó. Que a amarela é a primeira, né? Azul é a última e sobrando então a vermelha aqui no meio, né? Esse que é a coisa aqui do cartucho. Esse aqui, ó. Dá pra ver tranquilinho aqui no papel, ó. Amarela aqui, a vermelha no meio e azul no canto aqui. Você pode deixar esse papel marcado, né? Volte com o snap de novo. Então, beleza. E o preto é só um mesmo. É só o preto. Então, não tem erro. Nós vamos começando com a... com a preta. Abrindo aqui pra vocês. Vem lacradinho. Eu vou tentar jogar direto aqui pra não gastar tanto seringa. vermelha. Vamos ver se com cuidado pra ver se não derrama. vai sobrar tinta, viu, galera? Na verdade, eu pulei uma etapinha, viu, pessoal? Pedir desculpa aí. antes de pôr a tinta, né? Por que não colocar logo os tampões, né? Vamos colocar logo os tampões aqui do pequenininho, né? Aí. Azul. O magenta. Você vê que não fez efeito nenhum, né? Ali. Coloquei já a tinta ali, ó. Nós vamos colocar pra ficar logo o kitinho bonitinho, identificado, né? E o amarelo. Belezinha. Aí ficou bonitinho, já identificado, né? E vamos continuar aqui a pôr a tinta. Devagar e com calma pra não derramar, viu? Tá aí. O primeiro já tá aí, né? Agora, o segundo vai ser o azul. Nessa parte aqui, se quiser usar a luva, viu, eu não vou usar. Se quiser usar a seringa também, ó, vou demonstrar pra vocês com a seringa. Já pega papel. Isso é muito importante. Tem o papel já em mãos, ó. Você pega a seringa, ó. E aí 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 um papel não tem que ter bastante papel mesmo que isso é muito papel limpa limpa com jeitinho coloca com cuidado e vai ajeitando com cuidado viu repete a aspiração umas três vezes e esse papel aqui para não ficar tão feio o filho e aí e aí e aí e aí e aí Vem, pá Mais uma, né? Tem muita tinta aqui ainda De novo É um processo, ó Tem que ter muita paciência, né? Colocar mais um E vamos seguir no vídeo Já tá Essas partes são as partes mais delicadas, viu, galera? Aproveitando aí Se estiver gostando do meu canal Se estiver chegando aqui agora Não for inscrito Se inscrevam Deixem seu like Aí pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscrevam no canal aí pra fortalecer Muito importante o seu like aí pra mim Beleza, aqui tá bom Já senti que Que encheu Agora, como eu tenho só uma seringa Não posso colocar aqui Senão vai contaminar outra cor Vou lavar bem direitinho, viu? Ali com água Enxugar E voltar a fazer o procedimento da demais Só dar um pausa aqui e já volto Galera Eu fui lá lavar Mas ainda ficou resíduo de tinta Né? Para não correr o risco de contaminar a tinta Eu vou tentar Jogar aqui direto Aqui no book Eu sei que eu vou fazer uma sujeirinha Porque eu não tenho muito costume de fazer isso Então Com certeza eu vou fazer sujeira É porque eu não É a primeira vez que eu faço isso Não tenho muita Experiência Então eu vou colocar um papel Para absorver aqui embaixo Né? E depois eu limpo E vamos lá Nunca usa a mesma seringa, tá? Se tiver assim, ó Para não contaminar a tinta Cada tinta, sua tinta E você pode observar Aqui na mangueira Aqui, ó A tinta já subiu Deixa a ponta dela Mais alta do que o tanque Para não vazar E agora Lá vamos nós, hein? Eu vou tentar colocar E agora A tinta é um jeito aqui De eu colocar sem Vai derramar Vai derramar muito Pera aí um pouquinho Vai derramar muito Que essa é um jeito aqui De colocar sem derramar Pronto, galera Foi ali Arrumei um outro novo Para garantir, né? E vamos para fazer O procedimento aqui Padronizado E de conseguir um novo Que aí não corre risco De De fazer sujeira No mesmo sentido Pegou Ó Tô fora da câmera aqui Mas é limpando, viu? Pegou, limpou Colocou ali com muito carinho Vai retando aos poucos Repete a operação de novo Repete a operação de novo Limpar bem Ó Ó Vai de novo Vai de novo Ó Vem Engbal Kamu Vamos ver Ap zurück E 15 minutos Olha E aí Vamos lá Vamos lá Paint Tá dando certo, olha. De novo. Tem cheio. Papel aqui, olha, um monte. Não vai de papel, não. Não vai de papel, não vai de papel. Vamos repetir a operação na cor amarela. É o nosso último pote aqui. O meu procedimento. Colocou, limpou, com calma. E aí, já está lá. E aí, já está lá. E aí, já está lá. E aí, galera. Vai deixando o like no vídeo aí. Se inscreva no canal. Fortalecer. E esse é o passo. E com isso, fazendo aqui, olha, a gente vai pegando experiência, né? Ainda mais que é repetido. A gente vai ganhando experiência. E aí, na hora que for fazer outro repor, tem que repor aqui. E aí, já está com a experiência própria. Por isso que é bom, certo tipo de coisa, você fazer você mesmo. Uma coisa que eu tinha dúvida. Agora, agora eu mesmo estou fazendo. E aí, já está com a experiência própria. 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 E aí galera, as cor tá tudo aí, como é 80ml, ainda sobrou tinta pra fazer mais uma recarga, agora o procedimento, vamos lá, nós vamos fechar, limpar primeiro né, é bom, que sempre vai cair um pouquinho de tinta aqui, mas já coloquei de vez que ele não sujou tanto, o último foi o que eu, aí limpa, vamos limpar, cuidado pra não cair pedaço de papel lá dentro da tinta, nunca encher até a boca tá galera, pode observar que são três compartimentos, o primeiro aqui, ou fica vazio, ou fica com espaço, tá, lembrando, outra dica importante aqui ó, a etiqueta bleca aqui, como ele não tava alto adesivo, tá soltando, não tem importância não, eu sei que primeiro é bleca, depois vou colar definitivamente aqui com a cola mais forte, aí nós tampamos, aí nós tampamos, ó, levantamos, porque o primeiro não pode ficar cheio, tá aqui nosso tanque ó, coloquei, tá vendo, né, por isso que eu falei quem vai ganhar experiência, agora aqui eu vi ó, porque tem um suspiro, ó, aqui ficou bom, ficou excelente, ficou bom, ficou bom, esse aqui eu quase enchi tudo ó, vou primeiro coloquei, se enchi tudo ó, aqui o suspiro aqui ó, ele ia, ele ia ficar sujo, ia ficar com tinta, não ia, não ia, não ia ter espaço, pra poder o ar entrar dentro dos cartuchos, tá vendo, né, fazendo e aprendendo, aqui eles estão, estão pressurizados, estão fechados, nota, que a tinta já subiu bastante, ó, já, a tinta aqui ia subir bastante, e agora nós vamos colocar, né, é, já os bicos aqui nos cartuchos, devidamente do local, pra nós fazer o processo final aí, pra encerrar a nossa montagem do kit, e ver se tudo deu certo, até aqui correu tudo bem, né, eu não aconselho de encher até a boca, né, isso já tinha visto a, a, a JK, suprimentos aí, no vídeo já tinha falado, mas o que acontece, como eu, esse aqui primeiro vocês viram aí, eu despejei um pouquinho a mais, mas ainda ficou legal, tá no limite, né, mais do que esse ia dar um pouquinho de problema, mas o ideal tem que ficar igual esse amarelinho aqui, ó, não precisa, é, não precisa chapar até a boca, então o próximo passo agora, as cores a gente já tá identificado qual é, preto, cian, magenta e hielo, e agora vamos colocar no cartucho, vamos começar pelo preto, agora como que a gente faz, ó, você vai tirar, deixar o, a seringa aberta, ó, e vai tirar, o primeiro, ah, estamos no primeiro edifício aqui, ó, a pequena aqui, ó, pronto, viu, a tinta preta tá chegando aqui já, ó, se eu baixar, ó, colocar o mesmo nível da tinta, ó, ela vai vir, ó, ela vem, vem e pode até derramar, mas agora eu quero controlar essa tinta, eu pego aqui a seringa e encaixo aqui, ó, encaixo aqui, ó, encaixo aqui, agora eu controlo, eu vou controlar até onde que ela venha, pego um, pego um pedaço de papel, ó, ela parou de, segura, ó, e aos poucos, você vai apertando aqui, ó, a seringa, bem pouquinho mesmo, viu, que ele dá, ele dá muita pressão, senão vaza, bem pouquinho, bem devagarzinho mesmo, ó, Olha ali, galera, chegando aqui, ó, bem pertinho aqui pra você, ó, você vai apertando, ó, A tinta vai subindo, ó, Ó, muito cuidado, ó, com a pressão, entendeu? Vou levantar aqui a câmera, porque eu tenho que fazer nessa altura aqui, ó, Ó, vai apertando, ó, e a tinta vai subindo, ó, Ó, aqui já tá ótimo, E aí, galera, aqui, dessa altura aqui já tá ótimo, aí vocês vão pegar aqui, esse é o preto, e vai encaixar aqui, ó, Encaixou, ó, de boa, ó, Tranquilo, viu, galera, já encaixou ali, ó, O nosso primeiro já tá pronto, né, ó, E agora já pode tirar, E vamos dar seguimento, galera, A gente já sabe que o azul é este aqui, ó, Do canto, porque nós já riscamos aqui no papel, ó, E sabemos que o azul é o primeiro, então tá aqui, ó, Que é esse aqui, Então vamos fazer o mesmo sistema, Você pode rasgar aqui, ó, Devagarzinho, entendeu? E vamos fazer o mesmo sistema, A tinta que vai vir vai ser o azul, devagarzinho, ó, Bem devagar, O azul é o próximo, é o segundo, ó, Já vou colocar aqui, ó, Bem devagarzinho, Tá chegando, ó, E nesse tanto aqui tá bom, E vamos encaixar, Encaixou o azul, beleza, ó, Agora nós vamos encaixar o próximo, Mesmo sentido, ó, Tirou, Tampou, Ó, Limpa o pico, Ó, O vermelho, Nós sabemos que é o do meio, Que é esse aqui, ó, Então vamos lá, E é bem, Ó, Vem chegando, Vem chegando, Ó, Vem chegando, Tenta parar na mesma distância, Que da outra cor, Tenta parar na mesma distância, Vem galera, Ó, Vou fazer um equilíbrio aí, ó, Pra parar na mesma distância, Pra parar na mesma distância, E foi, E agora, O último azul, Eu tô olhando mais lá pros cartuchos, Viu galera, Tô olhando mais pro cartucho, Do que na tela do celular, Se a mão ficar na frente, Pede desculpa aí, Mas eu tô falando também, Né, O processo aqui, Não pode dar errado, Né, E o último agora, Que é o amarelo, Deu um vazamentinho aqui, Que eu puxei demais, Não vi a tinta vindo, Não vi a tinta vindo, Mas não tem importância, Isso aconteceu, Só limpar, Isso aí pra vocês observarem, Que imprevisto acontece, Né, Mas não é nada demais, Não vai atrapalhar aqui, O funcionamento, Né, E continuando aqui, Vou tirar um azinho que tá ali, Isso, E agora, Só encaixar, Pronto, Pronto, Galera, Tirar aqui, Fechar aqui, Pronto, Galera, Tá aqui, Montado aqui, O, 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 O kit, E adaptar dos cartuchos, Fechou, Agora nós vamos pra, Pra próxima etapa, Que é pra tirar o ar do cartucho, Pra deixar ele vedadinho, Mostrar aí com vocês, Como tiro o ar, Vou limpar aqui a bancada aqui, E já vem com vocês, Um minutinho só, Aí galera, Agora nós vamos pra penúltima etapa, É tirar o ar, Das mangueiras, Tirar o, Tirar o ar dos cartuchos, Aí nós vamos, Vamos usar esse snap aqui, Que é o maior, O do preto, Nós vamos usar, Que eu falei com esse orifício aqui, É só pôr aqui, Só pôr aqui, Aí a gente tira o snap, Ou tira o, No caso aqui, A capa protetora, E encaixamos, E aí a gente tira o ar, E encaixa no Snap, tá aí ó, beleza, aí nós viemos com a seringa E encaixamos ela aqui ó, toda fechada, vem galera Toda fechada E puxamos, ó Puxamos, repetimos a operação de novo Pega alguma vazia Agora Vou colocar no escopo aqui, ó Bem que o preto é recuperado, dá pra recuperar Mas como eu não quero correr o risco de contaminar a minha tinta Eu vou jogar fora E faz de novo, ó Uh-oh Uh-oh Pode assuntar galera, ó Que a tinta foi toda lá pra dentro Ó A tinta já foi toda lá pra dentro Não tem mais nenhum ar na mangueira Tem um pouquinho de ar aqui, ó Mas eu vou tirar Repetir a operação de novo Ó Isso aí Já tirei de um E agora E agora eu vou repetir a operação do luz colorido, viu Só um momentinho galera Que eu vou repetir o colorido Joga a tinta fora Retira Retira o Ó Ripa Essa parte aqui Faz sujeira mesmo Limpa todinha Ó Retira o que é do cartucho preto E põe o que é do cachorro colorido Ele é bem comprido esse aqui, ó O cachorro ali, ó Deixa É muito Eu deixo o papel ali, ó Porque Cai muito mesmo Vai perder Vai sujar muito Ó Encaixou, ó Perfeito O mesmo procedimento Colocou E puxa Agora Vai puxar as três tintas de vez Esse aqui é mais um pouco complicado Ele vai puxar as três cores de vez E vai repetindo a operação Até tirar todo o ar Da mangueira Viu, galera Ó Puxei dois Já puro Tinta também Tá vindo bem pouca Ó Mais uma Com mais essa aqui Vai dar boa Ó Beleza Mas nem uma Tem uma zina Nenhum zina mais na mangueira Pode observar Vou deslocar a cama aqui, ó De fora a fora Nenhum zina mangueira Todinho preenchida Agora Agora vamos retirar Limpar o excesso Que sempre fica Ó Ó E veia O cartucho Tá vazando Aí, galera Tá aqui Cheio Né Não tem vazamento de tinta Tem um pouquinho de ar aqui Mas esse aqui eu vou resolver direto O tanque tá ali cheio Agora vamos colocar aqui na impressora Os cartuchos Agora vamos Vamos fazer a parte Vamos colocar a parte agora ali Tem que olhar Isso aí Tá encaixado Agora vamos usar a presilha Pra gente fazer Colocar aqui, ó A mangueira certinha Na hora de colocar Essa outra faça Colocar aqui retinho Os cartuchos Aqui Vai ser difícil agora filmar E fazer ao mesmo tempo Mas eu vou fazer pra vocês E fazer ao mesmo tempo Vamos lá. Vamos lá, presidei a mangueira, com o carrinho lá no cantinho, lá vou voltar com ele aqui para ver se ele corre todo isso em, demagar a mangueira. Vamos lá. 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 E aí galera, eu dei só uma pausa e voltei aqui rapidão. O meu kit está instalado, cheio, as mangueiras no lugar, a presilha ali. Está vendo? Você colocou aqui a mangueira, se ela chegou no carrinho lá no cantinho e para cá, ela chegou no canto de cá e não martigou nada e vê que está chegando de boa, beleza. Você pode deixar, você pode deixar aí, ok? Aí agora se eu tenho entrada de A aqui ó, é só seguir a primeira etapa que eu mostrei, usando o Snap, coloquei aqui para segurar a impressora, usando Snap e puxando com a seringa. Vamos ver se a bagunça aqui está aqui ó, mas é assim mesmo. Eu só vou tirar aqui, como eu já mostrei como que se faz para tirar com a seringa, eu não vou mostrar de novo. Eu vou dar a paz aqui, que eu estou prezendo para o vídeo não ficar muito longo aí e cansativo de ficar olhando. Eu vou retirar o A aqui e vou concluir o vídeo mostrando a impressão aí, as qualidades da tinta. Falou galera? Se estiver gostando do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like. E somente só, só vou retirar aqui os cartuchos, puxar o A aqui, o Snap, que eu mostrei para vocês aí anteriormente. E de boa, meu kit já está todo salado ó, bonitinho. O furinho do lado que eu falei para vocês aqui ó, foi opção minha. E é isso aí galera, só um minuto aqui para me puxar a tinta e ler para o cartucho. E já volto. Os cartuchos estão tudo certinho, não piscou nada. Vou fechar aqui para ela, já até guardou lá ó. Viu? Correu, sem atropelar nada. Vou fechar aqui. E agora, eu tinha uma página de teste das cores, mas eu resolvi imprimir uma outra coisa aqui. Estou com meu notebook aqui, conectado e vou imprimir esse cachorro aqui ó. que a página de teste é só as três cores, os quatro cores na verdade. Eu resolvi fazer uma cor diferente aqui. Então, vamos ver como vai ficar a impressão. Deixa eu ver, dar um cal tropeio aqui. Pronto, a impressão já está disponível. Aqui ó. E colocar para imprimir e vamos lá. Começou imprimir. Primo preto e branco. Vamos mudar a configuração aqui. Que eu quero uma impressão colorida. Espera aí. Vamos lá de novo. Porque ela estava, porque ela estava para preto e branco. Deixa eu ver aqui ó. Preferências de tinta. Comum, rascunho, no quebre total. Qualidade. Ótima. Colorido. Pronto. Mudei aqui ó. A configuração da impressora. Em ótima. Coloquei na más qualidade e colorido. Colocar aqui OK. E vamos lá agora. Ver o resultado. A primeira impressão não valeu. Porque ela estava convidada só para preto e branco. Eu estava na economia de tinta. Só que como eu tenho um bulking né. Eu tenho um tanque aqui cheio. Eu não preciso mais economizar tinta. E vamos ver a impressão aqui. A primeira parte que você me empresta aqui. Colorida com o nosso bulking. Você vê que está imprimindo não para atropelar no cartucho. Aqui. Vamos. Vou abrir o meu tiburro aqui. E veja só. A qualidade ó. Perfeito cara ó. A mesma coisa. Esse aqui é o papel. E aqui. É o que está na tela do computador. Com o IPv. Perfeito cara. Não tem. Não tem. Erro nenhum da impressão. Isso foi a primeira impressão. Perfeito. Deu um preto até maior aqui. Do que lá. Aqui passou um pouquinho preto aqui a sombra. Mas de resto ó. Pode assuntar ó. Ficou mais vívido. Bem mais vívido. Dá para ver as cores melhores ó. Até no computador. E a impressão do... Com o nosso cartucho com bulking. Gostei muito. Quem estiver gostando aí. Achou útil. Achou legal. Dê um like. Vai lá. Deixa algumas coisas nos comentários. Se quiser comprar esse kit aí. Que eu acabei de mostrar aqui ó. Eu montando. Mostrei desde abrindo a caixa dele. Montando. Eu mesmo aqui. Como é super simples. Eu uma pessoa comum. Sem experiência aí. Nessa área de informática. Consegui montar meu book aqui ó. A JK suprimentos. Um artigo de alta qualidade. Aprovei aí. Realmente ó. Ficou uma bagunça. Realmente não tem jeito. Faz bagunça. né. Então. Agora. Os agradecimentos aí. É para a JK. Né. Que mandou esse book aqui para mim. E. O endereço aí. Da loja deles. Vão estar na internet. Desculpa. O endereço. O endereço da loja deles. Na internet. Vai estar nos. Na descrição do vídeo. Vai lá na descrição. Que você vai ter o link. Se quiser visitar a loja aí. Da JK suprimentos. E quiser fazer a garantia. A compra. Eu dou a garantia. Tá aqui. Mostrando para vocês. A impressão. Realmente ficou boa. Tá aqui ó. Vou colocar para imprimir de novo. Que quanto mais imprimir. Mais. A qualidade da tinta. Vai ficando melhor. Mais o sistema aqui. Vai funcionando. Redondo. Que vai tirando a pressão toda. Né. Vai tirando totalmente o ar. Vai dando a pressão. Você vê que. Ele puxa a tinta. Não é. É por sucção. Não é por. Gravidade. Nunca usa esse kit. Acima do. Da impressora. Ou muito abaixo. Sempre aqui no mesmo nível. Pro sistema funcionar. Belezinha. É. Na configuração aqui. Você viu que eu fiz a primeira impressão. Preto e branco. Que tava. Como eram os cartuchos. Eu tinha colocado. Somente para imprimir. Preto e branco. Né. É. Põe para. Configura a sua impressora aí. Para imprimir colorido. E de alta qualidade. Deixa mesmo. A alta qualidade. Vai vazar tinta. Deixa vazar muita tinta. Agora não precisa mais economizar tinta. Porque o seu book. Que tem aí. 80ml de tinta. E essas tintas aqui. São super baratas. Você. Vai visitar aí. O site. Da. Jk. Imprimentos. Você vai ver. Que tem tinta aí. De nove reais. Dezenove reais. Vinte reais. Você pode comprar aí. Os baldes de um litro. Né. Se quiser. Então. Aqui. Agora. Economia aqui. É. 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 De ótima qualidade. Eu ia falar. Que economia aqui. É. É. O custo benefício. Com certeza. É. Óbvio. Né. Agora. O que eu queria dizer. Que. Para que economia. Né. Agora você tem tinta à vontade. São tinta barata. Dá para usar. Vou imprimir de novo. Para vocês verem. Vou dar um cal tropeia aqui. Vou imprimir de novo. Deixa eu ver. Se as preferências aqui. Continua. Já. Qualidade aqui. Não. Eu tenho que colocar. Para poder. Ficar. Sempre na mesma qualidade. Direta. Mudou aqui. Qualidade. Ótima. Colorido. Deixa eu colocar uma avançada aqui. Para ver. Aqui ó. A primeira escala. De cinza. Desativado. Ok. Depois. Vou configurar. Para ficar. Aqui. Para ficar. Constante. A mesma configuração. Para todos. A impressão. Então. Vamos lá. Já que eu mudei aqui. E. Vou configurar. E vamos imprimir. Outra vez. Né. Vai lá. Sente que. O carrinho. Corre aí. Tranquila. Não tem barulho nenhum. Imprime macio. A injeção de tinta. Tá ótimo. Não tá manchando a folha. Quer dizer. Que o cartucho. Não tá vazio. Alguma dúvida. Vai lá. Nos comentários. E deixa. Para mim. Que eu respondo. Com certeza. E é isso aí. Galera. Fechando o vídeo. O vídeo. Por aqui. Espero que tenha gostado. Esse aqui é o canal. Gensimário. Comigo. João Francisco. Então é isso. Galera. Espero vocês. No próximo vídeo. Ative o sininho. Aí. Para não perder. Os demais vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí. Que vai ter mais vídeo. Vou fazer a vídeo. O vídeo. Imprimindo. Frente e verso. Com essa impressora. Vou fazer um montão. De vídeos legais. É. Não é segmento do canal. Mexer com informática. Mas. Quem já tá no canal. E sabe. Eu fiz. Ao abrindo a caixa. Da impressora. É. Tô fazendo aqui. O book in. E. Os vídeos. As coisas que eu vou fazendo aqui. Vou gravando. Vou jogando no meu canal. E vai ficando muito legal. Tem muito material aqui. Para postar. E é isso galera. Te espero vocês. No próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.